Música Depois do desembarque Nada é impossível Estou esperando uma alegação de Zeus nos valeu O Salvador O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também Vidas se cruzam Mas aqui eu gosto de gente Eu gosto desta cidade Mas você está suja É da vida Você é meu lutador Sou eu O médico disse que ela pode voltar a andar E o amor sempre encontra o seu lugar E o amor sempre encontra o seu lugar Eu faço Mas é amor, Felicia? Eu não sei Descubra novas paisagens O gringo doido, caceta Fale com estranhos O perfume é uma armadilha no ar E não tente resistir Você não me own E eu amo você Eu lembro que eu me apaixonei Eu amo você Eu amo você Um grande elenco Numa declaração de amor Eu acho que estou em amor Rio, eu te amo Breve nos cinemas Breve nos cinemas